Olá, a presidenta Dima Rousseff vai visitar hoje obras do sistema adutor de Piaus, em São Julião, no Piauí. Também na cidade, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, vai assinar ordens de serviço para obras de irrigação e abastecimento. A repórter Isabela Azevedo está em São Julião e tem outras informações. Isabela? Olá, Malu. Daqui a pouquinho, o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, vai assinar ordens de serviço para a construção de obras que vão ajudar a amenizar os efeitos da seca. Até pouco tempo atrás, estava chovendo bastante por aqui no Piauí. Choveu durante a madrugada toda, choveu ontem o dia inteiro, mas, segundo os moradores aqui da região, isso é super raro. Não acontece há cerca de dois anos, dizem alguns deles. Então, o efeito da seca realmente castiga bastante aqui os moradores da região e por isso que vão ser construídas novas obras para ajudar esses moradores. Uma dessas obras é um projeto de irrigação localizado no assentamento de Marrecas, em São João do Piauí, a cerca de 500 quilômetros da capital Terezina. 49 milhões de reais vão ser investidos nesse projeto, que vai beneficiar 81 mil pessoas. O projeto está inserido no programa Mais Irrigação do Governo Federal e pretende irrigar pelo menos mil hectares de terra. A expectativa é que sejam criados pelo menos 200 empregos diretos e 600 empregos indiretos. Hoje, daqui a pouquinho, vai ser a assinatura dessa ordem de serviço e as pessoas enfrentaram aqui a chuva para acompanharem essa assinatura dessa ordem de serviço, que vai ser acompanhada, inclusive, pela presidenta Dilma Rousseff. Daqui a pouquinho, a presidenta Dilma Rousseff vai visitar uma outra obra, essa sim, quase concluída, 98% concluída, um sistema adutor de água, que vai levar água à torneira de quase 25 mil habitantes aqui do Piauí. Antes, esse abastecimento era feito por meio de poços e outras formas de abastecimento. Daqui a pouquinho, então, Malu, mais informações sobre isso. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho, deve chegar daqui a pouco aqui ao local da cerimônia. Malu. Obrigada, Isabela. E após a visita a São Julião, a presidenta Dilma vai a capital, Teresina, para entregar retroescavadeiras e apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Você pode acompanhar ao vivo a visita da presidenta ao Piauí aqui pela NBR. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto